Música Voltamos mais uma vez para trazer uma matéria para vocês nessa quarta-feira linda, 14 de novembro de 2022 Tudo sobre candidatos estaduais e federais Vem ver a matéria que está muito boa na cidade de Moreno Quem você vota, quem você não vota Boa tarde, minha bênção A gente está perguntando hoje aos moreneses se você já tem candidato estadual, se está na dúvida Já sabia que em Moreno tem vários candidatos, o que você tem a falar? Eu tenho a falar, boa tarde Boa tarde O que você tem já é o meu candidato é Nino de Enoque E vamos à vitória Obrigado, Júnior mostra Aproximando aqui no pátio de evento, mais um guerreiro aqui Guerreiro, boa tarde, nosso amigo Pedro do Caminhão A gente está perguntando hoje sobre candidatos estaduais, federais Você já tem um seu, é daqui da cidade ou é de fora? Eu vou votar no candidato estadual Eu vou votar em Nino de Enoque Obrigado pela entrevista, viu? A Machado está lá no ar, lá no YouTube Júnior mostra Quer falar também, jovem? Já tem candidato a deputados estaduais, federais, está na dúvida? Como é que é? Sim, sim Obrigado pela entrevista Vamos continuar por aqui Para o nosso canal Júnior mostra, youtuber Inscreva-se, nós estamos aqui no pátio de evento na cidade de Moreno Vamos perguntar ao pessoal, né? Eleições para deputados estaduais e federais Em quem ele vota? Júnior mostra, fica por aí Se aproximar aqui de Nado Tintino Nado Tintino, a gente está perguntando aos morenenses hoje Sobre candidatos estaduais e federais Você já tem o seu, está na dúvida O que é que você tem a falar? Rapaz, o que eu tenho a falar? Você tem meus candidatos, né? Que é os candidatos do prefeito Na verdade, apenas o seguinte Que existe uma 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 Poleminização Em termos de candidato da terra Tá certo? Não sou contra, não Candidato da terra Com certeza Candidato da terra Agora Tem que haver uma coerência em cima dessa realidade Eu estou vendo O que é coerência? Para me entender melhor os seguidores Tem que haver o ajustamento Ou é de ligação De uma coisa com a outra Você está me entendendo? Estou entendendo agora E não falar de maneira solta Por exemplo Candidatos a deputado estadual Nativo Filho de Moreno Merece realmente Eu acredito que o voto Tá certo? O morenense É Defendendo a bandeira de que ele é morenense O morenense tem que votar nele Concordo Mas também Esses candidatos Deviam também estar ao lado De candidatos a deputado federal De Moreno Porque Moreno tem candidato Na cidade federal Obrigado pela entrevista Você me entendeu? Valeu Para aqui O nosso amigo Pimenta Conhecido aqui na cidade Pimenta a gente está conversando hoje Com os morenenses Falando sobre candidatos Estaduais e federais Você já tem o seu? Está na dúvida? O que é que você tem a falar? O meu é Ernesto Deputado estadual Esse Moreno confia Pronto Obrigado A noite está lá no ar Júnior Mostra Perguntando ao Júnior Morenense Sobre candidatos Estaduais e federais Você já tem o seu? Está na dúvida O que é que você tem a falar? Estadual e federal Eu voto em Nindienogue E CID Obrigado pela entrevista Valeu E tu, Cobador? Tem algum já? Dois Dois Dois, né? Os dois, né? Pronto Valeu Vamos seguindo por aqui Perguntando ao pessoal Mais um Combeiro aqui Vamos se aproximar aqui Combeiro A gente está perguntando Sobre candidatos Estaduais e federais Você já tem o seu? Está na dúvida Ah, não vota aqui não, né? Ah, em São Paulo, né? Obrigado pela entrevista Professor, deixa eu dar Uma palavrinha com vocês Estão perguntando hoje Na rua Sobre candidatos Estaduais e federais Aí queremos saber Você já tem o seu? Está na dúvida? O que é que você tem a falar? Eu tenho candidato E meu candidato A deputada federal É o candidato De Moreno É o candidato Da Liberdade Da Galinha d'Água Da Mangueira Da Olaria É o candidato De Moreno Que se chama Cid Cleide Com 1977 Estadual A gente ainda está vendo Está avaliando Existem conversas Mas a nossa certeza É que O candidato De Moreno Para deputado federal Que não é o meu É 1977 Obrigado pela entrevista Professor Para aqui Mais um amigo aqui Boa tarde Olha, só cresce Só cresce A gente está perguntando hoje Sobre candidatos estaduais E federais aqui na cidade Não sei se o senhor já tem o seu Se está na dúvida Se é daqui da cidade Fica à vontade Eu quero dizer O povo morenense Vamos dar força Aos candidatos De Moreno Certo Eu aconselho Ao pessoal de Moreno Quer dizer que você já tem o seu No caso, né? Essa é a pergunta Eu não tenho ainda não Tem ainda não, né? Eu estou ainda vendo Você reconcilha o pessoal Botar no candidato da casa Mas não tem o seu ainda não? Eu não Tá certo Mas é de Moreno Agora não sei quem é Pronto Mas o seu vai ser de Moreno Não é isso? Pronto Obrigado pela entrevista Júnior, mostra Se aproximar aqui de Rivaldo Locutor Não, a gente está perguntando hoje Rivaldo Se você tem candidato Mas já estou vendo no seu peito aí, né? Porque a gente está falando Sobre candidatos estaduais e federais Aí não sei se você Vai botar nesse daí mesmo Que está no peito aí Se vai botar em prata da casa Não sei, né? A gente está perguntando Essa é a nossa pergunta Nosso trabalho é esse É a sua enquete É a minha enquete, é A parada é Eu voto Os deputados Que fazem alguma coisa Por Moreno E é, né? Pernambuco tem 184 cidades Só 30 tem deputado 154 não tem Estou feliz daquela cidade Que um deputado federal Ou um estadual Ajuda o prefeito a trabalhar Estou com o Eduardo da Fonte Que ajudou o prefeito E estou com a Gaiúcio Vitor Porque ajudou o prefeito Isso no bom sentido Certo Obrigado Obrigado É isso aí, gente Encontrei aqui também A nossa amiga Bel A gente está conversando Hoje sobre candidatos Estaduais e federais Eu não sei se você Já tem candidato da casa Se vai botar em alguém de fora Ou está na dúvida O que você tem a falar? É meu candidato Hoje o candidato É Coutinho e Feitosa Fala mais alto Para o seguidor escutar Quem? Coutinho e Feitosa Ah, Gusto Coutinho, né? É de onde esse? Coutinho é do Aqui do Recife Coutinho foi o deputado federal Que mais mandou emenda para Morena Mandou 10.600.000 para Morena E o coronel Feitosa está aqui Em Morena, atualmente Por isso que eu apoio o coronel Feitosa E Augusto Moutinho Que é o meu candidato Obrigado pela entrevista Encontrei aqui mais um amigo morenense A gente está perguntando hoje Para os morenenses Sobre candidatos estaduais e federais Se você já tem Se você não tem Qual é a sua dúvida? Você vai votar em alguém esse ano Para deputados estaduais e federais? Ou não? Eu tenho um saco de problema Não, eu estou dizendo Você vai votar em alguém Para deputados estaduais e federais Se é daqui de Morena ou não? Não, eu voto aqui em Morena Voto de Morena Se for de Morena eu vou E é, né? Mas não sabe em quem vai votar ainda não? Ninguém é novo Bom, então obrigado pela entrevista Não, ninguém é novo Meu guerreiro Vem cá uma palavazinha É sobre candidatos Eu sei que tu está prestado logo agora É sobre candidatos estaduais e federais A gente está perguntando em morenenses Tu já tem o teu candidato Vota aqui Não vai votar esse ano Está na dúvida Fica à vontade Está em dúvida Obrigado pela entrevista Vai lá, vai lá Parando aqui o pessoal E perguntando aqui Seguidores O nosso canal Vai acompanhando aí Deixa o like Comente Nós estamos por aqui perguntando Quem é seu candidato Estaduais, federais Se você vai votar esse ano Se você não vai votar Estamos aqui nas proximidades Aqui da Praça do Táxi Vem de feita aqui o Compra Mix Pouca gente na rua Mas a gente está fazendo essa matéria Que vocês pediu, né? Essa enquetezinha, certo? Júnior mostra Fica por aí Se aproximar aqui de mais um guerreiro A gente está perguntando hoje, Nido Boa tarde Boa tarde Sobre candidatos estaduais e federais Se você já tem o seu Se vai votar em alguém daqui da casa Se não vai votar esse ano Fica à vontade Você pode responder ou não Meu deputado É Nino de Enoque Já está fechadão E vai ser o deputado de Moreno Papai Nido Moral Valeu, Nido Moral Lembrando que Nido Moral é cantor Se alguém se interessa Também ir aproveitando aqui Para fazer aquele evento Aniversário Casamento Show Qual é o número de contato, Nido? Não esquece esse ano Que a gente vai estar na Cavalhada Beleza? No dia 18 Sim, é bom lembrar Bom lembrar Nosso amigo Zé Tome juntão E Churadão É nóis, beleza? Tu vai estar lá na Cavalhada cantando, né? Com certeza E o número de contato Para a evento, Nido? 8, 5, 3, 8, 6, 6, 6, 8 É ligar A gente chega a hora, beleza? Isso, valeu Nido Bom trabalho Cantor Nido Moral Aqui também da irmã aqui Oi irmã A gente está perguntando hoje Sobre candidatos estaduais e federais A senhora já tem o seu Vai votar em alguém da casa Quem é o seu? Estadual e Vera Letícia Ah, daqui de Moreno, né? Federal, Elias Gomes Tá certo Parabéns pela entrevista Obrigado Noita no ar Júnior mostra Vamos continuar por aqui Perguntando aos morenenses aqui na rua Seguidores Para aí Vem cá, Tony Uma palavazinha, Tony É rápido, olha A gente está perguntando hoje Sobre candidatos estaduais e federais Se tu já tem o teu Se tu não vota ainda Está na dúvida Como é que está? Em dúvida Está em dúvida, né Tony? Mas tem candidato bons Está certo Obrigado por ter parado o carro E ter dado atenção Júnior mostra É isso aí, seguidores Vamos continuando por aqui Deixa o like Comente Seu comentário é muito importante Está se aproximando ali O Guerreiro Está bem ali Guerreiro, dois minutinhos A gente está perguntando hoje Sobre candidatos estaduais e federais Eu queria perguntar para você Se você tem candidato a deputado já Estadual, federal O que é que você tem a falar? Temos sim Candidato a deputado estadual Temos candidato a deputado federal Para presidente também Para presidente também Como a gente está fazendo Hoje a gente está fazendo só para deputado Mas a gente vai fazer para presidente A gente já fez um E vai fazer depois Esses dias aí Então quer dizer que você já tem candidato Não é isso? Exatamente Pronto Está certo Obrigado A noite está lá no ar Aí eu estou perguntando a você também Se você já tem candidato estadual e federais Entendeu? Agora já tem Mas esse dia a gente vai fazer um inquieto de novo para presidente Aí eu paro você e pergunto Oi? Pronto Obrigado pela entrevista Se aproximar aqui de mais um guerreiro A gente está perguntando ao Jorge Morenense Se você já tem candidatos estaduais Ou federais Se vai botar em alguém da casa Se está na dúvida Fica à vontade, Jorge Infelizmente não tem ainda não Tem ainda não Está na dúvida no caso, né? Só no presidente O resto é resto Pronto A noite está lá no ar, viu? No YouTube Deixa eu ir no Mostra Vamos continuar por aqui Parando o carro Calango Vamos parar Calango aqui Passa aí, Calango Dá uma palavrinha aqui Calango, uma palavazinha Pode passar, irmão Pode passar A gente está perguntando Abaixamos aí, Calango Abaixamos Abaixamos só um pouquinho Porque é por causa de eles atorais Sim, pronto A gente está perguntando ao Jorge Morenense Sobre candidatos estaduais e federais Se você já tem o seu Se está na dúvida Ou não vai votar esse ano Você tem obrigação Você pode ou não responder Fica à vontade aí Como é que está a situação para deputado? Para deputado eu estou como deputado do prefeito Os dois Federal e estadual Federal e estadual, né? Ok Ok, pronto Esse dia Pronto Esse dia a gente vai fazer uma para presidente A gente procura aí Viu? Para ver qual é a tua dúvida É para tu não quer se perguntar não É para tu não quer se perguntar não É isso aí Encontrei aqui mais um guerreiro aqui Guerreiro Uma palavazinha A gente está perguntando sobre candidatos estaduais e federal Se você já tem o seu Se está na dúvida Se é daqui de Moreno Se não vai votar esse ano Fica à vontade É uma enquetezinha que a gente está perguntando para o canal Meu candidato é daqui de Moreno Se for de Moreno Eu estou votando aqui Federal é CID Certo A atual daqui de Moreno também Correto? Certo E presidente Bolsonaro Entendeu? Pronto Obrigado pela entrevista Esse dia a gente vai fazer uma enquete aí Para a presidente Que a turma está pedindo Mas hoje é para deputado A gente mostra aí Tá certo? E eu peço aos eleitores de Moreno Vote no candidato daqui de Moreno Temos os candidatos Ninde Enoque E Ernesto Vamos votar no que de Moreno Não vote no de fora não Vamos votar no daqui de Moreno Obrigado pela entrevista Se for de candidato federal Vote aqui de Moreno Porque aí Moreno precisa E como a gente ama Moreno Somos de Moreno A gente vota nos candidatos daqui de Moreno Isso é uma opinião minha Certo E quem quiser seguir Obrigado Agradeço tudo Você que não é inscrito ainda Você procura aí Youtuber Júnior Mostra Nesse nomezinho vermelho Escreva-se Aperta o sininho Para você ficar informado Dos vídeos novos Tem muita gente Que está assistindo o vídeo Mas não é inscrito Tem muito que é inscrito Mas não está assistindo o vídeo Certo? Dê essa força aí Porque você vai vendo matérias Diferenciadas aqui na cidade Júnior Mostra Mais um amigo aqui no Carraquim Amigo Sob candidatos estaduais e federais O que você tem a falar? Já tem o seio Está na dúvida Não vai votar esse ano Pronto Obrigado Obrigado Valeu Obrigado Seguidores Vamos encerrar nosso vídeo Mas antes vai no Youtube Inscreva-se em nosso canal Deixa o like Comenta A gente foi para a rua Conversar com os morenenses Que são candidatos estaduais e federais Você viu aí o resultado Certo? Muitas pessoas estão na dúvida E esse dia a gente falta Enquete aí Para presidente Certo? Aqui na cidade de Moreno Júnior Mostra Inscreva Comente Vai no Youtube Você que não é inscrito Inscreva-se em nosso canal Youtube Júnior Mostra Aqui embaixo você se inscreva Vai estar ajudando O nosso trabalho Obrigado a todos E amanhã tem mais matéria Para vocês Júnior Mostra Valeu Tchau Tchau Música Música E aí Música 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 Legenda por Sônia Ruberti